O que é isso? 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 Sim, isso é incrível. Eu encontrei um barco que pode levar todos vocês e vocês, também. O capitão, o Capitão Oboe, está esperando por nós no porto. Primeiro, nós devemos esperar Kirk. Guido de Júkels, feito como novo com o seu novo barco magico. Simon Steiner, o Valsambor clockmaker, terminou o Prostezas Kirk e levou para a clínica. Eles vão se juntar e nos encontrar em frente ao Crystal. Então, os Júkels fazem uso de noite para pegar o todo o Campo. Muito, muito trabalho para nós, tonight. Alright, como é que eles estão passando eles? Huh, stampede the way through. Excuse us. Well done. Great! Now we're really getting somewhere. It's just a minor setback. As long as their spiritual guide is here, in our hands, the nomads are going nowhere. I hope you know what you're doing, Olga Efimova. The rest of my men won't be arriving for another few hours. It'll be hard to keep those savages here without breaking heads. And I don't want to create a scandal here in the Valsambor. Don't worry, Colonel. Don't worry, Colonel. If we do it my way, we won't need your army of mercenaries to solve the Yucca problem once and for all. My God, what on earth can they be doing? What are they doing? Please calm down, Captain. Sarah promised to send Steiner and Kirk down as soon as they get there from the clinic. I'm sure they'll show up. It doesn't matter if they turn up now or an hour from now. We were supposed to leave before night time. I'm warning you, there's no way I'm taking my ship out onto the lake just when it's the monster's mealtime. Listen. If it makes you feel better, we can leave tomorrow at dawn. Until then, I'll go see how everyone is getting on. And you try and calm down a bit. Everything will be fine, Captain. I'll go over the situation with your allies. Where are my allies? Boat must not leave at night, Miss Catawalk. Hold me much, much fresh air when ostriches leave. Nanook method really safe? Jack, it's so dark. Hmm, boy, look at that framerate. Miss you squeeze tight in Nanook method. Kate! Sarah! Is everything alright? It's grandfather. He hasn't come back from the clinic. Yeah. Maybe putting on Kirk's prosthesis took more time than he thought it would. That's just what I thought, too. But when I took the vernacular to go look for him in the clinic, I saw everything up there has been closed up. And there are armed men in the lobby. Oh, maybe those are the soldiers with that colonel who's chasing us. They're holding grandfather. I just know it. I have to go save him. Young Thak Moon is right. Miss Kate Walker must hurry and go back to clinic and save Kirk. And grandfather, what will you do about him? What think, Miss Kate Walker? Oh, both of you calm down. No way. I won't leave anyone but... Miss Kate Walker must not forget all the things that you girls did for her. Remember, you're a grandfather-in-law, too. Calm down, both of you. I'll bring them back, but I need the two of you to keep your heads. Miss Kate Walker must take this. We'll need it up there. What's that? And how can you know what I might need? Spirits not just send really bad signs. Now, Miss Kate Walker must return back in clinic. I'm off. In the meantime, tell the captain to be ready to leave. Too bad if it's dark out. If the colonel and his men are really up there, we'll need to leave the second I come back here with Kirk. Hmm. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Time at the bar, everybody. We're closed. Please leave before the police show up. That's right, I forget it's in the night time. That's it. The last funicular's gone now. Evening, madam. Hold on, Mr. Steiner. I'm coming. Wedges. 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 Amém. Não, eu preciso achar outra coisa. Isso é uma grande ponta. Não é possível. Não é possível. Não, eu preciso achar outra coisa. 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 Não é possível. Vamos tentar algo mais. Amém. Não há jeito. Não há jeito. É impossível. Não há jeito. Não há jeito. Amém. 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 Não funciona. Não há uma chance. Impossível. Não há uma chance. Não. Amém. 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 A small wedge... ...here. Boy, it's not obvious where those hotspots are. Those dots are tiny! Stuck! ... ... ... Alguém? Alguém? Vamos lá? Vamos lá. Não parece que esse game é tão dark as hell. Eu realmente gostaria de ter upvido o gama em essa versão. Eu realmente gostaria de ter upvido o gama em casa. Eu realmente gostaria de ter upvido o gama em casa. Eu realmente gostaria de ter upvido o gama em casa. Eu realmente gostaria de ter upvido o gama em casa. Eu vou te dar uma coragem. Eu vou te dar um minuto. Eu vou te dar um minuto. Sarah estava certo. 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 A military device. Sarah estava certo. 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 Oелейviária estava certo. Ah, do I need something? He's unconscious. I have to wake him up. Another one of Olga's neuroleptics. Who knows how much she injected? No. 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 Hmm. Seems like I need other stuff. There's a note stuck underneath. Note from Dr. Mungling. Oh, that banshee Olga took the time to tear up the coat, of course. Let's see. Dr. H. Mungling, psychiatrist, neurosurgeon, psychiatry, Belsenburg Clinic. Madame Olga, in accordance with your instructions, I have sent you our young no-man patient. If you should happen to need to remove him from the mechanical therapy device, the code is blank. This travesty must weigh a ton. This travesty must weigh a ton. Can I not do anything with it? Really? This travesty must weigh a ton. This travesty must weigh a ton. This travesty must weigh a ton. Amém. 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 Ok. 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 Oh, é o código. Ok. 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 Vamos lá, eu acho. Vamos lá. 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 Os soldados. Verdade. E nós também vamos mudar as regras. Desculpe, você faz me nervoso quando você se mexe assim. Calma, por favor. Desculpe. Deus, nós estamos voando todo a frente a essa espécie de pesquisa, e você quer que eu desculpe? Capitão, por favor, não começar a falar de novo sobre o chamado... Ah! É ele! É o monstro de lake! Oh, meu Deus! Não é todo, Capitão. Veja fora. É o que precisávamos. Nós não podemos ir ao lado? Isso nos levará para Nahradatsk. Nós acabamos perdendo muito tempo. Nós iríamos melhor usar as regras para entrar no ar. Vamos lá para a sala de máquina e tentávamos eles. Os regras? Os regras? O que são eles? Bem, como o nome dizem, eles rompam o ar. É isso que nos permitiu operar como um ferro para o parque de Paraná, mesmo quando o lake estava completamente frio. Os bons anos de idade. Quando eu me desculpe para a sala de máquina, o que eu faço? Desculpe as regras, desculpe as regras para o ar. E assegunte para que você ajuste o poder. Se você precisar de ajuda, eu posso te guiar de aqui. Alcohola. Desculpe as regras enquanto eu estou na sala de máquina, por favor. Estou contando com você. O que na Terra? Vá e me desculpe as regras para agora, em vez de prestar a boa palavra. Ok, eu vou. E por favor, por favor. Porque se ficarmos assim, Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.